Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Que esse dia seja um dia de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e sua família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desse dia. Salmos 91, versos 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá como as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraroei-o e glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, a palavra desse dia está voltada ao Salmo 91. A segurança daqueles que se refugiam em Deus. A nossa vitória. O Deus que pode nos dar vitória. O Deus que nos protege. O Deus que nos nos livra, que corta os laços do inimigo, que desfaz os embaraços. Quando a palavra de Deus nos diz, nos versos 7, mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. É garantia de proteção do Senhor. É Ele quem nos dará a vitória. Precisamos confiar no seu poder, na sua palavra, na sua promessa, no seu agir. Todos os dias somos atacados pelo inimigo de nossas almas. Todos os dias enfrentamos obstáculos em meio caminho e tem momentos que parece que não vamos resistir às provações da vida. Quem sabe você está vivendo agora um momento em que você já fez de tudo para conseguir vencer esta situação, mas saiu do teu controle, saiu do teu domínio. Você não sabe o que fazer, nem para onde ir, nem o que você poderia fazer para solucionar. Mas eu quero lhe dizer que você veio até o lugar certo, até o momento certo. Porque este momento de fé é algo que Deus preparou para falar com você. Que a tua história não termina assim. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua família. Deus tem vitória para a tua casa. A nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória é o Senhor. É Ele que governa, controla tudo e todos. A enfermidade não vai parar você. Esta depressão não vai parar você. Esta angústia não vai parar você. Essa tristeza não vai parar você. Já inicia esse dia profetizando sua vitória. Você precisa iniciar um dia sorridente, alegre, cabeça erguida, determinando que será um dia de resultados positivos em sua história. Que milagres vai acontecer, portas vão se abrir. Você precisa profetizar a sua vitória e confiar em Deus. prepare o seu coração. Eu na sua família porque nós vamos orar agora. E no momento da oração, milagres vai acontecer em sua vida, em sua história. E o nome de Deus será glorificado. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Deus e meu Pai, digno de toda honra e de toda glória, nos posicionamos diante da tua presença neste dia, nesta manhã. O dia vai amanhecendo, ó Deus. Estamos pronto para enfrentar novos desafios e obstáculos. Senhor corta os laços do inimigo. Tira, meu Deus, tudo aquilo que impede do teus filhos prosperar, do teus filhos vencerem. Vai com ele, meu Deus. Vai com ela agora em direção ao trabalho, ao emprego. O Senhor venha sustentá-lo com o teu poder. Venha livrá-lo, venha prosperar, venha abençoar e suprir, ó Deus, as necessidades no coração dessas pessoas que clamam. Que todos esses pedidos de oração que estão sendo escritos agora e que serão escritos após este momento de fé, sejam alcançados pela tua presença. Que o teu poder venha envolver estas pessoas. Que essas vidas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu intercedo agora por todas essas petições. Abençoa Maria da Luz, abençoa Flávia Santos, abençoa, meu Deus, a Cleusa Maria, a Flávia Santana, abençoa Rose, Deus da Bíblia, abençoa Edivânia Queiroz, abençoa John Isabel, abençoa Maria da Luz, abençoa Cleusa Maria, abençoa o Tadeu, Senhor, abençoa Janice Lopes, Deus da Bíblia, abençoa Beliene Santos, o Edivaldo, abençoa Cleidiane, Deus, guarda com teu poder, prospera, supre, abençoa Francisca Alves, o Francisco de Assis, abençoa Flávia Marinho, Deus da Bíblia, abençoa, meu Deus, a Analésia Araújo e família, Deus de livramento, eu ministro a tuas ricas bênçãos agora, sobre estes lares, sobre estas vidas, que toda obra do maligno caia por terra agora, toda força no império do mal, seja aniquilado agora, eu repreendo o espírito da morte, da contenda, da discórdia, da destruição conjugal e familiar, sai agora, em o nome de Jesus, que venha a paz, sobre esta casa, sobre esta família, que a presença de Deus venha abençoar a cada um, nesse dia, é dia de vitória, é dia de milagre, é dia de vencer, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória!